Mais de 8 milhões de crianças e adolescentes estão fora da extrema pobreza. E veja também mais qualidade na mesa do brasileiro. Novo guia traz dicas para uma alimentação saudável. A ideia é combater a obesidade e o avanço das doenças crônicas no país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A presidenta Dilma entrega ordem do mérito a personalidades que contribuíram com a valorização da cultura no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um guia com linguagem acessível traz as principais dicas para uma alimentação saudável. A ideia da cartilha lançada hoje pelo Ministério da Saúde é combater a obesidade e o avanço das doenças crônicas no país. Aos 67 anos, Dona Eunice mostra que ainda tem ginga no pé. O segredo, ela conta, está na alimentação. Na feira, os produtos orgânicos têm preferência e no mercado, ela foge dos industrializados. Quando eu faço compra no supermercado, eu compro arroz, feijão e produtos de limpeza, de higiene pessoal. Eu jamais vou colocar no meu carrinho no supermercado latinhas ou vidrinhos. Flora, de um ano e dez meses, acompanha a avó na feira e já sabe identificar os alimentos. Vera incentiva a neta a consumir produtos naturais. Uma escolha que ela fez durante toda a vida. A gente tem um gosto apurado. Depois que você consome uma alface, uma salada orgânica, é diferente. O paladar é outro. Para incentivar a alimentação saudável, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira a segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. A publicação não traz proibições, mas destaca os cuidados e os caminhos que devem ser seguidos por quem quer comer melhor. Se trata de um instrumento muito importante de educação para uma alimentação saudável, no momento em que a obesidade se coloca como um dos problemas mais importantes de saúde pública, não só no Brasil, como no mundo, e que se torna decisivo o enfrentamento dessa questão como um problema de saúde pública. Dados de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2013 revelam que quase 51% dos brasileiros estão acima do peso ideal e 17,5% são obesos. Um dos caminhos para evitar o excesso de gordura no corpo e doenças como a hipertensão, diabetes e o infarto é com alimentação saudável. Por isso, o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda mais produtos frescos à mesa, como folhas, frutas e legumes. Outra recomendação é evitar produtos com muito sal, açúcar e gordura. O Guia também traz informações sobre como preparar a refeição, além de dicas para driblar a falta de tempo e de habilidades na cozinha. Esta nutricionista alerta. Não tem desculpa para não se alimentar bem. O pojo já está bem acessível, a gente consegue coisas mais baratas, coisas mais práticas e o industrializado cada vez está ficando com mais conservante e as pessoas estão cada vez tendo um consumo menor pela diferença que tem e pelo malefício que vai ser um produto industrializado, um produto em caixinha. 60 mil cópias do Guia vão ser distribuídas nas unidades básicas de saúde e também para os participantes do programa Saúde na Escola. O Guia também pode ser acessado na internet no site do Ministério da Saúde. Mais de 8 milhões de crianças e adolescentes foram retirados da extrema pobreza nos últimos dois anos. O aumento da transferência de renda por meio do Brasil Carinhoso, que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, e o acesso a creches e a pré-escola ajudou a garantir mais qualidade de vida. Lançado em maio de 2012, o Brasil Carinhoso garantiu que toda família com pelo menos uma criança de 0 a 6 anos passasse a receber uma renda mensal mínima de R$ 70,00 por pessoa. Na época, o valor representava a linha da extrema pobreza. Em 2014, o repasse subiu para R$ 77,00. Numa segunda fase do Brasil Carinhoso, a renda foi estendida para famílias com crianças e adolescentes de até 15 anos. Além de superar a extrema pobreza, o plano teve ainda como meta ampliar o acesso a creche, a pré-escola e aos serviços de saúde. A seguir, candidatos do Enem revisam os últimos detalhes. Para fazer a prova neste fim de semana, a gente volta já. 8 milhões e 700 mil candidatos estão inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio neste fim de semana. Muitos estudantes já estão na última revisão das matérias. A nota do Enem é critério de acesso à educação superior por meio do sistema de seleção unificada e do programa Universidade para Todos. É também requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil e para o programa Ciências Sem Fronteiras. Matemática, português, química e física, redação. São vários os conteúdos que os estudantes precisam dominar para ir bem no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Facilidade para mim é a área de Exatas. Física, Matemática, Química, Biologia. Exatas para mim é tranquilo. Agora, escrever era uma dificuldade, muita. Aí foi melhorando aos poucos. São 8 milhões e 700 mil inscritos no Enem deste ano. Mas apesar do número recorde de candidatos, a estudante Roane garante que não pensa na concorrência. Eu acho que o seu maior concorrente é você mesmo. Se você se preparou o suficiente para isso, se você está calmo e se sente preparado, não tem isso de concorrente do Sul ou do Norte, de onde seja. Na reta final da preparação para o Enem, os candidatos revisam o conteúdo e tiram as últimas dúvidas. Mas a grande parte do estudo já foi feito. A expectativa agora é por um bom desempenho para garantir uma pontuação que dê boas chances nas seleções que acontecem em 2015 e usam como base as notas do Enem deste ano. São muitas as possibilidades. Um dos principais objetivos dos candidatos é o acesso a universidades públicas e instituições de ensino superior por meio do sistema de seleção unificada, o SISU, que acontece duas vezes por ano e seleciona estudantes para vagas em mais de uma centena de instituições, de acordo com a nota obtida pelo candidato e o curso e instituição pretendidos. O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, ou SISUTEC, também faz duas seleções por ano, com base na nota do Enem, para cursos técnicos e profissionalizantes gratuitos. Estudar fora é outra oportunidade. O estudante que entrou na graduação por meio do Enem pode se candidatar a uma vaga no Ciências Sem Fronteiras, para bolsas na modalidade graduação sanduíche, em instituições fora do país. Instituições portuguesas, como as universidades de Coimbra e a Beira Interior, também aceitam a nota do exame para ingresso de brasileiros em cursos de graduação. O FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, também usa a nota do exame para financiar estudantes da graduação e pós-graduação em instituições privadas. Já o programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais ou parciais que cobrem 50% do valor da mensalidade de estudantes de instituições privadas. Formado em Medicina, Cícero Batista, de 33 anos, completou a graduação depois de conseguir uma bolsa de estudos integral por meio do ProUni. Ele conta que chegou a catar lixo para ajudar a família durante a infância. Agora, trabalha em dois hospitais e está abrindo um consultório particular e diz que alcançou o objetivo pela persistência. Não me tornei médico por uma questão de inteligência, mas por uma questão de persistência. A educação muda a minha vida e pode mudar a vida de qualquer pessoa. Professores e servidores das universidades federais que querem participar de cursos presenciais do programa Inglês Sem Fronteiras têm até o dia 24 de novembro para se inscrever no teste que mede o nível de conhecimento em língua inglesa. O TOEFL é requisito para ter acesso ao programa. Para mais informações, basta acessar o site do programa Ciências Sem Fronteiras. E hoje é dia nacional da cultura. E para reconhecer a diversidade no setor, a presidenta Dilma Rousseff entregou a Ordem do Mérito Cultural a 26 personalidades de destaque na produção artística nacional. Música, moda, gastronomia, literatura, artes plásticas, dança, audiovisual, teatro. Diferentes dimensões da cultura e da arte nacionais representadas por quatro instituições e 26 personalidades presentes na 20ª edição da Ordem do Mérito Cultural. O ator Matheus Nastergalli foi um dos homenageados. Ele homenageia algumas pessoas de vários tipos, tem vários tipos de artista aqui reunidos hoje. Pessoas, inclusive pessoas de origem muito humilde, que fizeram arte com as próprias mãos, autodidatas. Acho que isso também faz o povo brasileiro ver que a trajetória artística em rumo ao conhecimento, a profundidade de alma é uma coisa bonita, que vale a pena. A entrega da Ordem do Mérito Cultural ocorre uma vez por ano, sempre no Dia Nacional da Cultura, 5 de novembro. A seleção dos homenageados envolve quatro etapas, entre elas, uma análise técnica feita pelo Conselho da Ordem do Mérito Cultural, formado pelos ministros das Relações Exteriores, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação e Cultura. O nosso desafio era a fome. Hoje, o brado é por outro tipo de alimento, o da alma. E a cultura é esse alimento, nossa principal riqueza e a diversidade que forma a nossa identidade como país. A presidenta Dilma Rousseff destacou a diversidade da cultura brasileira e afirmou que os brasileiros têm o direito de conhecer e se emocionar com a produção cultural do país. Nós, brasileiros, somos plurais em nossa cultura e devemos valorizar isso para que todas as manifestações, sem preconceitos, encontrem campos férteis à expansão. A cultura, ela é um elemento estratégico para a construção de um país próspero, desenvolvido, mas, sobretudo, um país com autoestima. É da cultura que nós tiramos o orgulho que nós devemos ter desse país. A vigésima edição do prêmio também homenageou a arquiteta Lina Bobardi e a artista plástica de Janira da Mota e Silva, que completariam 100 anos em 2014. E a presidenta Dilma Rousseff também esteve hoje com lideranças do Partido Social Democrático, o PSD. Depois de receber os cumprimentos de membros do PSD pela reeleição, a presidenta Dilma Rousseff explicou como fará as mudanças discutidas na campanha eleitoral. Toda eleição, ela indica um processo, ela indica um processo. Neste caso nosso, duas palavras ganharam destaque, mudança e reforma. Indicando, assim, que o governo, apesar de ter uma presidenta reeleita, tem de ser um governo que proponha mudanças e reformas. Durante o encontro, Dilma falou sobre o resultado das eleições. Em toda e qualquer democracia, no processo eleitoral, se disputam visões, propostas, as mais diferentes. E essas propostas e essas visões são levadas ao escrutínio popular. O povo vai decidir. Isso significa ter consciência do que a democracia é. A presidenta também apresentou as prioridades. Ela destacou a aceleração do crescimento, o combate à inflação, a preservação da responsabilidade fiscal e a continuidade da expansão do emprego, da renda e da inclusão social. Dilma Rousseff chamou atenção para o trabalho conjunto que os membros do Executivo e do Congresso Nacional vão ter que fazer para conseguir realizar mudanças em áreas como segurança pública e ampliação do acesso e da qualidade dos serviços de educação e saúde. A presidenta também falou da necessidade de uma reforma política para o país e de como ela poderá acontecer. O Brasil necessita dessa reforma. Essa reforma. É óbvio que ela passa pelo Congresso, mas também não podemos descuidar da presença e dos interesses populares expressos durante toda a campanha. Nós temos de ter a capacidade de entender que sem isso o Brasil não dará os passos que tem de dar. Foi prorrogado para 11 de novembro o prazo para que estados e o Distrito Federal enviem propostas para o sistema de convênios do programa Mulher Viver Sem Violência, que prevê investimentos em delegacias especializadas de atendimento à mulher. Os interessados devem apresentar os projetos para as Secretarias Estaduais de Segurança Pública. Tudo deve ser registrado no sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, o SICONVE. Oportunidade de trabalho e uma chance de voltar ao convívio social com dignidade. Projetos buscam o resgate da cidadania de presos e ex-detentos. Antônio José deixou a prisão em 2002. Ele não conseguiu emprego por um longo período. Hoje, Antônio trabalha em uma cooperativa que ensina marcenaria a outros ex-detentos, na cidade estrutural, a 10 quilômetros de Brasília. Eu me sinto um cidadão de bem, graças a Deus. Estou trabalhando, não preciso nada de ninguém. Não preciso. O trabalho da cooperativa que reutiliza a madeira descartada pela construção civil e pela sociedade vai além da questão ambiental. Aqui, diretamente, são beneficiadas cerca de 100 famílias, com a criação de oportunidades de emprego, renda e, sobretudo, do resgate da cidadania. Agentes de segurança vão à cooperativa para acompanhar o trabalho dos ex-detentos, que são remunerados de acordo com a produção semanal. A entidade é presidida por Fernando, um ex-detento. Aos 13 anos, ele se envolveu com roubos. Aos 21, foi condenado a 19 anos de prisão por tráfico de drogas. Ele cumpriu parte da pena e, no regime semiaberto, decidiu que era a hora de mudar. Fernando fundou, em 2006, a cooperativa Sonho de Liberdade. Hoje, o que nós oferecemos aqui, em primeiro lugar, é o acolhimento, o acolhimento, o carinho, o amor, a família, a família, trazer essa pessoa para um convívio de uma família. E, depois disso, nós começamos a inserir ele no meio desse pessoal aqui, no trabalho, entendeu? Seja no que for, na marcenaria, no artesanato, na fábrica de bola, na madeira sob medida, triturando madeira, arrancando prego, fazendo alguma coisa, uma terapia ocupacional. O resgate da cidadania de presos e ex-detentos e os desafios do sistema carcerário foram tratados por especialistas de todo o Brasil em um encontro de dois dias em Brasília. Vale a pena investir no ser humano, né? Seja ele é egresso ou não. Ser egresso é uma condição momentânea da vida dessa pessoa. A gente não tem prisão perpétua. Então, a gente acredita que, depois que a pessoa cumpriu a sua pena, ela tem que ter direitos e oportunidades para que ela possa reconstruir a sua trajetória. A ideia é que as propostas debatidas construam uma política nacional de assistência a esse público. Existe uma previsão legal de um serviço de atenção e egresso, mas esse serviço hoje, ele é diferente de Estado para Estado e alguns Estados nem o possuem. No entanto, é fundamental que ele exista para que as pessoas possam, de fato, ter oportunidade de se incluir de uma maneira digna na sociedade e também não voltar a reincindir. Enquanto isso, experiências como as de Antônio e Fernando mostram que é possível voltar à sociedade com dignidade. Definir estratégias de prevenção e combate a desastres naturais. 1.500 pessoas estão reunidas aqui em Brasília para discutir melhorias na política de proteção e defesa civil do país. Um local de monitoramento e prevenção de desastres em todo o Brasil, que funciona 24 horas, inclusive nos fins de semana e feriados. São profissionais como meteorologistas, engenheiros, geólogos e químicos. É o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad. Com informações como mapas de riscos de deslizamentos ou inundações e dados sobre desastres naturais e tecnológicos, o centro emite avisos para preparação e prevenção de riscos e promove ações de respostas a desastres, junto a órgãos de proteção e defesa civil dos estados e municípios. E para aprimorar a política de proteção e defesa civil, cerca de 1.500 trabalhadores do setor se reúnem aqui para avaliar e procurar ações de prevenção, gestão de riscos e respostas a desastres em todo o país. Nós passamos por um processo de consulta municipal, estadual e agora um processo nacional, onde nós colhemos essas propostas e estamos priorizando as melhores propostas que vão instruir o governo a desenvolver melhor suas políticas de defesa civil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!